Abertura Meu nome é Arlene Gonçalves Correa, sou docente do Departamento de Química e trabalho na área de Química Orgânica. Dentro do Programa de Pós-Glaboração em Química, nós atuamos com síntese de produtos naturais e análogos, visando a atividade biológica. Todos os compostos que são sintetizados no nosso grupo são, portanto, testados contra alvos biológicos, procurando associar atividades farmacológicas. O principal carro-chefe do nosso grupo é a síntese de compostos com atividades contra doenças tropicais, principalmente doenças de chagas e leishmaniose, mas também temos outros trabalhos na área de anticâncer e doença de Alzheimer. Os compostos são sintetizados no nosso grupo, usando principalmente a química verde, que são métodos que não agredem o meio ambiente. Para mais informações do nosso grupo, acessem a homepage do Laboratório de Síntese Orgânica.